Quer aprender a calcular o custo da construção de uma casa de steel frame? Quer ter a mão de obra com o valor certinho que você não vai ter prejuízo? Venha assistir o meu webinário dia 4 de setembro às 8h30 da noite e a gente vai conversar sobre tudo isso lá dentro. Vai ser uma aula aberta em que eu vou estar conversando, vou estar falando e vocês vão estar me respondendo. Vai ser bem interativa e eu prometo que você vai sair de lá sabendo muito mais do que você imaginava.